Ainda sem vencer no Brasileirão como visitante, o São Paulo busca quebrar a marca negativa contra o Goiás pela próxima rodada do Brasileirão. Até o momento, o São Paulo ostenta o seu pior aproveitamento de pontos corridos fora de casa. Em 12 partidas, foram 6 empates e 6 derrotas da equipe, o que representa um aproveitamento de 16,67%. O pior retrospecto do clube no Morumbi foi no Brasileirão de 2017, quando a equipe fez apenas 26,23% dos pontos. A melhor campanha do São Paulo como visitante nos pontos corridos foi em 2007, com 61,4% de aproveitamento. Na ocasião, o time de Moreci e Rogério Ceni terminou como campeão com 77 pontos, 15 a mais do que o segundo colocado, o Santos. Como visitante, o São Paulo ainda tem sete oportunidades para conquistar a primeira vitória. A equipe terá pela frente o Goiás, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, Bahia e América Mineiro. Com a vaga garantida para a próxima Libertadores, o São Paulo está na décima colocação, com 35 pontos. O São Paulo terá uma reunião com o staff de Lucas Moura nos primeiros dias de novembro. O desejo da diretoria é que o encontro marcado para o início do próximo mês seja para selar a renovação contratual do jogador como soube a gol. Sem pressa, o clube já avisou ao jogador que tem interesse na permanência dele, ao menos até o fim de 2024. O atual contrato se encerra em dezembro deste ano. Ainda não foi apresentada uma oferta para a permanência do jogador, mas as partes já demonstram interesse em um novo acordo. O próprio atleta já sinalizou com a possibilidade de ficar, mas deseja um projeto sólido para a sequência do trabalho. Campeão da Copa do Brasil na volta ao Morumbi, Lucas Moura é tratado como nome fundamental para o elenco comandado por Doreval. O técnico, inclusive, não gostaria de perdê-lo para a próxima temporada. A diretoria de São Paulo ainda não abriu tratativas com o staff do jogador pela permanência para o ano que vem. A ideia é deixar o elenco mais tranquilo no Brasileirão. E depois disso, a cúpula pretende abrir negociações pela manutenção do atacante como soube a gol. O jogador está de acordo com o período das negociações. Ele não quer conversar em datas anteriores por temer que a situação atrapalhe o futebol do time. Desde que chegou ao São Paulo, Lucas Moura já disputou 13 partidas e anotou 3 gols. O São Paulo encaminhou a renovação de contrato do lateral direito e capitão Rafinha por mais uma temporada. Ainda restam alguns pontos em discursão antes da assinatura do novo contrato, que vai valer até o fim de 2024. Há a expectativa de que a finalização do acordo seja na próxima semana? O lateral tem contrato até o fim deste ano e foi procurado há alguns meses para renovar o contrato, mas adiou as conversas para refletir sobre o futuro. O clube sempre demonstrou confiança em um acerto para 2024. O próximo ano deverá ser o último da carreira de Rafinha, que anunciou o desejo de realizar pelo menos uma última partida pelo Bahia de Munique, clube no qual conquistou os maiores títulos da carreira na Europa. A renovação de Rafinha era vista como algo natural por parte do São Paulo, que deixou o lateral à vontade para tomar a decisão. O jogador de 38 anos estudava se atuaria por seis meses ou um ano, mas encaminhou um acordo para jogar por mais uma temporada com a camisa de São Paulo. O experiente jogador foi um dos destaques do São Paulo na conquista da Copa do Brasil, competição na qual atuou como capitão do time e anotou um gol no duelo contra o Palmeiras. Obrigado. 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 Obrigado.